Senhoras e senhores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Terão certamente acompanhado nesses últimos dias, desde o dia 17, propriamente dito, que a Polícia Federal Brasileira despoletou naquele país uma mega-operação. A esta operação chamaram de carne fraca. Talvez se tenham referido à passagem bíblica que diz que a carne efetivamente é fraca, embora o espírito possa ser forte. Mas do que se trata esta mega-operação no trutor brasileiro e a nós? Qual é o impacto? O que nos interessa? Primeiro, trata-se de uma operação a larga escala, em alguns estados, onde os investigadores apuraram que as grandes empresas de carne, transformação de carne e de venda de carne, faziam um grande mal às pessoas contrafazendo a carne. Isto é, a carne, independentemente do seu estado de conservação, era vendida, estragada, podre, em mau estado de conservação, era contrafeita de todas as formas que nós podemos imaginar. Mas se nós já imaginamos todas as formas de contrafazer a carne, de vender a carne estragada, independentemente se fará bem ou mal ao consumidor, pensemos aquilo que não cabe na cabeça de ninguém até esta data. Inclusivamente misturavam a carne com papelão, a carne moída com papelão. Sim, com papelão. E vendiam nos supermercados brasileiros e exportavam. Isto podia ser mais uma notícia de corrupção naquele país, mas não. Brasil é o segundo maior exportador de carne do mundo. E Brasil é o primeiro exportador de certos tipos de carne. É efetivamente uma mega-operação, num país onde acontece de tudo, mas onde, felizmente, também funciona a justiça. Portanto, esses corruptos são presos, são condenados e a ordem é reposta. Mas nós aqui em Cabo Verde, nós consumimos produtos brasileiros, carne brasileira. Penso, sobretudo, a carne de frango, mas outros produtos cuja marca basta ver na internet para percebermos se existem ou não no nosso mercado e, se calhar, não comprar esses produtos, porque não sabemos de que carne efetivamente são feitos. Mas, se nós pensarmos bem, no nosso mercado exíguo pequeno, que exporta quase tudo de fora, inclusive carne, que nós consumimos. Mas, nós também aqui em Cabo Verde já tivemos denúncias, não foi levada a sério, como quase levamos muito pouco a sério as coisas, mas já houve denúncias sérias. Denúncias feitas por funcionários de alguns grandes supermercados do país, de alguns grandes negócios de carne, de fruta, de enlatados do país. E ninguém fez nada ou foram avisados por vias traversas e conseguiram safar-se. Mas, se nós fizermos, e se as nossas autoridades quiserem fazer, uma rusga, uma inspeção surpresa, muito cuidada, seguramente, teremos o nosso escândalo, carne fraca ou outros produtos também fracos. Houve, há bem pouco tempo, na internet circulou, há quem tenha dado voz e não tenha dado cara porque perdiu o seu emprego, de que, em certos supermercados, o que se estraga entra para dentro e sai outro produto, e as datas são contrafeitas, e depois nós compramos pensando que está dentro de prazo, mas, afinal, foi alterado, tudo alterado. Aqui, também, parece que nada se perde, tudo se transforma. Esta lição do Brasil devia servir-nos para nós percebermos o que estamos a comer, o que estamos a consumir, e talvez perceber a causa de tantas doenças, por mais cuidado que tenhamos. É que eu estive a acompanhar esta notícia do Brasil, alguém escrevia, um brasileiro escrevia, dizendo o Estado, com as suas leis, e mais leis, com os seus decretos, matou, no Brasil, os açougues, os açougueiros tradicionais, pobres, pequenos, e privilegiou as grandes indústrias. E as grandes indústrias respondem, assim, ao país e ao mundo, visto que não é só a carne consumida no trotor brasileiro, mas é toda a carne que também exporta. Pensemos também nós no que andamos a comprar, no que andamos a comer, porque nós somos, efetivamente, aquilo que comemos. Sim, efetivamente, ainda não temos, espero não ter, a nossa carne fraca aqui em Cabo Verde. Mas já temos o nosso banco fraco. O nosso novo banco durou muito pouco tempo, envelheceu e morreu. Há quem diga que nasceu torto. Eu não estou a perceber este torto que nasceu, em que consiste. E como não entendo muito da economia dos bancos, talvez morra também eu sem perceber o que efetivamente se passou no novo banco. Mas não é só, morro sem perceber só o que passou com o novo banco. Morrerei sem perceber o que passou com o famoso saco azul, morrerei sem perceber o que passou com o caso Enacol, tão propalado, morrerei sem perceber o que se passou com o fundo do ambiente, morrerei sem perceber o que se passou com o sponsor, a publicidade que Cabo Verde fez na camisola de um clube norte-americano, morrerei sem perceber o que se passou em Montichota, que fará ou já fez agora um ano. Isto é, morrerei ou morreremos muitos como novo banco sem perceber o que se passa no nosso próprio país. Os nossos políticos, os nossos decisores e também a nossa justiça vai julgando a culpa daqui a colar, como está a acontecer com o novo banco, cada um atribui a outra a culpa, nós não percebemos porquê que o novo banco nasceu torto, em que consiste este nascimento tortuoso, porquê que se desenvolveu mal e porquê que morreu, também creio mal. Quer dizer, para nós que votamos e que escolhemos os nossos decisores, para nós que defendemos a democracia, que dizemos que é importante a democracia, também é importante que as coisas comecem a aclarear-se, que nós comecemos a perceber em que país estamos, para onde vamos e o que se passa com o nosso pouco dinheiro, que nós, com muito sacrifício, queremos que renda e que dê para todos, para que possamos efetivamente viver neste país que uma vez se dizia que era país de desenvolvimento médio. Senhoras e senhores, a minha é apenas uma preocupação, ou duas preocupações, mas preocupações que é de um cidadão comum. A minha é apenas uma preocupação de uma franja da sociedade. Não é nenhum dogma, nenhuma verdade absoluta. São inquietações que trago comigo e creio que muitos trazem também. Não é preciso ser entendedor de todas as matérias para se preocupar com todas as matérias que nos dizem respeito e dizem respeito ao nosso dia a dia. O comer e o nosso dinheiro, a nossa poupança, merecem certamente a atenção de todos. Esta minha preocupação é para chamar a atenção de todos para todos estarmos atentos ao que se passa. Obrigado pela vossa atenção. Corações ao alto. Paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se no Tiver.